Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Começamos a semana, a primeira semana do mês de agosto, né? Hoje é dia 5 de agosto, é uma segunda-feira e eu desejo que essa semana seja muito abençoada com saúde e paz para você. E nós estamos lendo então nas nossas missas, na primeira leitura, o profeta Jeremias. Você vai ver a profecia de Jeremias é muito repetitiva. A gente vai ver qual é realmente a colocação dele. Jeremias, chega um momento que ele até fica muito desanimado, porque ele só profetiza desgraças para o povo. E para que o povo se converta, porque ainda dava tempo de retomar o caminho. E aqui nós estamos no capítulo 28, o que que acontece, né? Aqui já era no reinado do Cedecias. Cedecias era o tio do Joaquim. Quando Joaquim foi levado, o rei Joaquim, né? Foi levado prisioneiro para a Babilônia, o rei da Babilônia, o imperador da Babilônia, o rei, né? O rei da Babilônia, ele nomeou rei o tio do Joaquim, que era esse Cedecias. Então, o que que aconteceu nessa época? A situação, já tinha havido a primeira invasão dos Babilônios, né? Tinha visto o que tinha acontecido, quanta gente foi levado embora para lá. Mas ainda, né? O templo estava lá, tudo mais. E o Jeremias, ele começou a andar com uma canga, que os animais antigamente levavam no pescoço, para dizer, olha, essa canga é o peso que vocês estão levando, que vai realmente arrebentar com vocês. E havia também outros que se apresentavam como profetas, entre eles um tal de Ananias. E o que que o Ananias, ele fez? O Ananias começou a profetizar o seguinte, veja só. Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Após dois anos, eu farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou deste lugar e transferiu para a Babilônia. Também reconduzirei a este lugar Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus, esterrado para a Babilônia. E aí, diz assim, esses Ananias diz, é palavra do Senhor, pois eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. E aí, o Jeremias, ele vai dizer, olha, você que está dizendo não é a palavra de Deus, não. Não é? Isso daqui, você está enganando o povo, está enganando todo mundo. Não é? E então, Jeremias, o que que ele faz? Ele pega, porque o Ananias tinha quebrado também aquele jugo que ele levava no pescoço, e arrumou, falou assim, olha, Deus vai colocar um jugo de ferro em cima de vocês. Não vai ser assim, não. E aí, então, ele diz, vai dizer, Ananias, quebraste um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. Isso diz o Senhor dos Exércitos. E aí, então, o Jeremias foi falar com Ananias, e disse para Ananias, ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor, e contudo fizesse esse povo confiar em mentiras. Então, prediz para Ananias um final ruim para ele, não é? E também, para o povo, se não ouvisse a palavra que Deus estava dizendo através dele, de Jeremias. Nós precisamos tomar muito cuidado, sabe, com as coisas, com a palavra de Deus. Tem muita gente que, às vezes, usa a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Precisamos tomar muito cuidado, mesmo na nossa igreja. Precisamos distinguir o que é a palavra de Deus e o que é a palavra das pessoas. Porque a palavra de Deus que é muito mais importante do que tudo. Ouvir a palavra de Deus, pedir a Deus que a gente ouça a palavra dEle, não de pessoas que se colocam no lugar de Deus. Agora, então, uma bênção para você e para a sua família. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger, aos teus lados para te acompanhar. Pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãezinha querida, de São José de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia. Uma produção Rádio Desterra FM, 106.5. Se inscreva no nosso canal do Youtube, Desterro FM.